Muito bem, vídeo nosso de cada dia Estamos aqui no Boqueirão, é, hoje estamos diferente, hein Estamos aqui no Boqueirão, já gravei um vídeo lá no nosso canal Canto do Forte, não sei se você já assistiu E estamos agora na Avenida da Praia, no Boqueirão E vamos até onde? Tupi! É isso aí, bora lá gente, vamos até Tupi Tenha um ótimo dia, curta, compartilhe, se inscreva Nosso canal tem vídeo todos os dias, pra você ficar sabendo, matando saudade, ansioso com a nossa cidade Passando aqui pela Avenida Costa e Silva E agora seguindo aí sentido, sentido oceano Vamos até a divisa ali, né, com oceano, com a Tupi E você já fica sabendo que está 20, 19 graus, 19 graus Agora 8 horas 30 minutos aproximadamente Estamos aqui saindo do Boqueirão e agora já entrando no Guilhermina Muito bom Que você tenha uma ótima quarta-feira, 1º de junho Incrivelmente, gente Olha o dia só, 1º de junho de 2022, hein Tá lembrado aí quando a gente fez aquela live lá no final do ano Tá lembrado que a gente está comemorando o Natal Quando compartilha aquele vídeo da caravana da Coca-Cola Tá lembrado aí? É Já passou tudo Tá lembrado aí o pessoal que se encontrou no meu aniversário Em fevereiro, comecinho Já foi tudo, gente Já estamos já caminhando pro meio do ano Depois que passar do meio Já é caminhando pro final Passando aqui pela Praça Portugal Nessa quarta-feira de chuva É isso aí, gente Guilhermina Muito bom dia Vai curtindo, compartilhando Marcando as pessoas E tá sim, gente 19 graus 8 horas 30 minutos Aqui no Guilhermina Praia grande Maravilhosa Tá certo? Nessa quarta-feira Primeiro de junho, hein Bora lá, então Felipe Estorino Gente jovem aí Gosto demais dele Ainda contribui muito com o nosso canal, hein Nossas redes Muito bom Já estamos aqui No meio do Guilhermina Quase indo pro final Já, né E você já curtiu? Já deu like aí Ou já esqueceu? Ah, não esquece Não, gente Bora curtir e compartilhar Estou preparando dois vídeos especiais Quem aí participou da nossa live Incrível de ontem Que sensacional foi aquela live, hein? Se você não viu Não pôde participar ao vivo Assista lá É, uma série de vídeos que a gente tem aí Na parceria com o canal Bora Comer Da Luciana Ganassim Foi muitíssimo legal Eu na cozinha, gente É, manjo tudo De cozinha De, ah Pode falar o prato que você quiser Que eu Só como É Olha como é que estão as obras aqui, gente Dos prédios, dos condomínios, ó Na aviação Bem aceleradas as obras aqui, né Lá perto da Kennedy Tem um conjunto comercial Que eu vou fazer um vídeo pra vocês E ali, ó Dois empreendimentos já Tá vendo? Serão, se não me engano Seis ou oito empreendimentos Que são seis empreendimentos Seis Carlos, eu quero comprar um imóvel aí Então me chama Este primeiro da frente É multipropriedade Tá É um formato Muito interessante Mas É São poucos São poucos dias Então eu não acho legal Você tem só uma semana Não, quatro semanas por ano É muito pouco Mas os outros São moradias normais Se você quiser morar aqui Me chama no WhatsApp Eu sou corretor de imóveis agora, né Já tenho acesso A uma construtora Que já falou pra mim ali Uma das Então se você quiser morar Nessa região Nesse terreno aí Em um desses empreendimentos Me chama Que estão em lançamento, gente Lançamento é bom Vai ficar pronto daqui a dois, três anos Né Então você pega barato Depois Vai valorizando Então, por exemplo Se comprar um empreendimento Comprar um apartamento ali Agora Quando ele estiver pronto Ele já valorizou 70% a 80% No mínimo No mínimo Então Quer fazer um investimento bom? É só me chamar aí Que eu Mostro as opções que tem Tá certo? Bora lá, gente Dá o like Nessa quarta-feira Primeiro de junho 2022 19 graus Uma garoinha Boa pra ficar debaixo da cama Mas eu vou é trabalhar Daqui a pouquinho Começa já Tem outras gravações O que eu tô fazendo aqui É trabalho, hein, gente Tá bom? É trabalho Muito bem Bora seguir Já estamos na aviação Quando eu mostrei pra vocês Aqueles terrenos Aqueles empreendimentos Dali pra cá Já é aviação, tá? Dali pra cá Já é aviação E a gente já tá quase Chegando na Tupi A paré grande é É incrível Ela é comprida Mas é muito rápido O acesso de tudo Muito rápido Tá bom? Tem um apartamento Pra vender aqui 300 mil Vou publicar hoje Nesta rua Balneário Camboriú Olha, ó Duas quadras A 320 metros da praia Pertinho, gente 6 minutos e pouquinho A pé Você chega na praia Com vista Panorâmica Para o mar Uma vista muito boa Definitiva, sim Muito boa Tá? Vista livre mesmo Para o mar 12º andar 320 mil Se você me chamar Não vou nem anunciar Este imóvel É uma suíte Tá? Com suíte Com vaga na garagem Muito boa Estrutura Apartamento Bom Então é só me chamar Aí que eu mostro Pra vocês Esse empreendimento Se ninguém me chamar Rápido Já vou anunciar E aí vai vir Um monte de gente Interessado, né? Talvez o caminhão verde Aí, gente É o caminhão Da coleta seletiva O que que é? São os produtos Recicláveis Tá? Então você tem que Separar isso E deixar separado Porque eles passam Antes do lixeiro Passar Ok? Então faz uma coleta Seletiva aí De todo produto Que é Reciclável Tá? Ele passa em toda A praia grande Além deste Tem o rapa treco Tá? O que que é rapa treco? Ele rapa o treco Pega o que que é treco É Móveis Eletroeletrônicos Velho Eles vêm tirando tudo Você deixa na calçada No dia que ele passa No site da prefeitura Tem tudinho lá Os dias E E onde eles passam Tá? Vamos passar ele aqui Que agora é o momento Ok? É Praia grande tem Coleta seletiva As pessoas que não Contribuem muito Eu falo pra vocês Inclusive eu A gente tem que ter Um pouco mais de consciência Mais de educação Ambiental Né? De começar a separar É Uma questão de Aprendizado ainda Né? Muito bom gente Praia da Tupi Que aqui estão em obras ainda Então aqui na rua Chavantes Vou ter que virar Vou virar aqui na rua Chavantes E aí depois eu retorno Ali à frente Mais ou menos uns 400 metros Ok? Muito bom Tá aí a rua Chavantes Tapetinho vermelho É igual a Paris Igual a Paris Igual a Igual a rua aqui Mas tem mais ou menos 3, 4 ruas assim Na Praia Grande Se eu não me engano É Vicente de Carvalho Né? Muito bem Já deu like aí Já curtiu Compartilhou Esse é o vídeo Nosso de cada dia Atualizando vocês Todos os dias Como é que tá O nosso dia Aqui em Praia Grande Ó Já estamos chegando aqui Quase na Oceã Onde eu vou encerrar Este vídeo Muito bom Muito bom Vamos aí Já voltando É um trechinho longo Né? É uma obra bem grande Que estão fazendo aqui Na Na Tupi Vai ter um Uns jatos de água Do chão Com luz de LED Coisa bem interativa Pra todo mundo aí Né? Bem legal Esperamos que fique pronta Aí pro verão Né? Muito bom Muito bem Gente Próxima rua Já é a Osasco Tá bom? Tenha um ótimo dia Dali pra lá Já é o Oceã Curta Compartilhe Avenida Osasco E Até breve Valeu Se você pudesse Se inscrever no nosso canal Lá Canto do Forte E o outro canal Guia Imobiliário PG É o nosso canal De imóveis Tchau, tchau Gente Valeu